Música Universitários que moram em Iranduba interditaram a única via de acesso à cidade hoje pela manhã. A revolta foi porque a prefeitura do município retirou o transporte que trazia os alunos aqui para a capital. Primeiro os estudantes foram para a frente da prefeitura. Como não foram recebidos pelo prefeito Chico Doido, decidiram interditar a única via de entrada e saída do município. Por pouco, não houve confusão. Os universitários se manifestaram porque a prefeitura retirou o transporte gratuito que levava aproximadamente 400 pessoas para universidades em Manaus. Eles cortaram o transporte universitário do nada. A gente sobe na rota de noite pelo próprio empresário que ele falou que a gente ia parar. Segundo essa vereadora, há uma lei que garante verba para o transporte dos universitários. São aproximadamente 55 mil reais por mês. Existe uma lei, sim, aprovada em 2016, conforme a vereadora falou aí agora, onde garante o transporte universitário do município de Iranduba. Ida e volta. Depois de aproximadamente meia hora de interdição, os estudantes finalmente conseguiram ser ouvidos pelo prefeito. Eles vão começar a liberar uma faixa do trânsito e daqui vão em comissão para conversar com o líder do poder executivo. Mas apesar da promessa, o prefeito não recebeu os alunos, que prometeram entrar com a ação no Ministério Público contra a decisão. Enquanto isso, eles continuam sem transporte para estudar. O prefeito está viajando, o prefeito de Iranduba. A gente tentou o contato para saber o que vai ser feito, mas infelizmente não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Moradores de rua da capital tiveram um dia diferente hoje. Cerca de 400 homens participaram de uma ação de cidadania. Hoje não foi dia de rua, mas sim de dignidade para aproximadamente 400 homens. Pessoas como Leandro, que há mais de 10 anos trocou um lar pelas praças e vielas da cidade. Hoje é um dia diferente, nada de rua, né? Nada é de rua. A ação que ele se refere reuniu profissionais da área de saúde, esporte, cidadania e direitos humanos na mini Vila Olímpica do bairro do Santo Antônio. Foi um dia de dignidade para os moradores de rua. Isso aqui é um trabalho que deve ser contínuo. Começou com as mulheres, hoje é com os homens, depois vamos continuar fazendo ações nesse sentido, porque não pode ficar só no pontual. A gente precisa daqui referenciá-los para eles realmente adquirirem dignidade e voltarem para o seio da sociedade. Quem chegava já era recepcionado com o café da manhã. Depois, banho, roupas novas e atendimentos médicos. Qualquer possível atendimento, um pré-natal, um paciente que porventura veio a ter tuberculose ou uma infecção sexualmente transmissível, HIV, eles fazem essa abordagem e levam para o tratamento, para o acompanhamento dentro das nossas unidades de saúde. Foi um dia bem diferente da realidade dessas pessoas. Que o digo o Francisco. Há quatro meses ele não cortava cabelo. Aproveitou para mudar o visual e voltar mais bonito para a área da Feira da Panaí, onde vive há 20 anos. Bonito, 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 bonito. Que bacana, né? E olha, as pessoas com deficiência vão ter direito a uma carteira que garante desconto em passagens no transporte intermunicipal. E esse benefício também se estende aos acompanhantes. A rodoviária de Manaus está sempre assim, lotada de passageiros que viajam diariamente para outros municípios do Amazonas. Normalmente, entre eles, tem alguém com algum tipo de deficiência que paga o valor integral da passagem. Pessoas com deficiência vão ter direito a uma carteira que vai garantir um valor mais barato nas passagens em viagens para outros municípios do Estado. E a partir de segunda-feira já está valendo esse novo benefício. O portador de deficiência vai pagar passagem intermunicipal com 50% de desconto. E o acompanhante também pagará com 50% de desconto. Mas é necessário fazer o cadastramento. Toda a documentação necessária será entregue na CEPED e a expedição será feita na arção. A Maria gostou da novidade. É que ela viaja para o município de Itacoatiária com frequência, junto da filha de 32 anos que tem deficiência. Porque eu fico viajando de lá para cá, para Itacoatiária, para cá, né? Muitas das vezes eu não consigo pegar passagem. Eu tenho que arcar, né? Eu gasto uns 200 reais para ir e voltar, fora da merenda, né? Que a gente tem que ter. E seis vezes em quando, duas vezes no mês eu tenho que vir para cá. Nós ficamos por aqui. Lembrando que amanhã o Jornal em Tempo começa mais cedo, às cinco para as seis. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho